E aí galera, beleza com vocês? Sando aqui no início do vídeo para informar que agora temos também um segundo canal onde eu posto conteúdos diários sobre Free Fire e Brawl Stars. Se você por acaso gosta de um desses dois jogos, conheça o meu canal secundário. O link está na descrição do vídeo. Fala galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss Galerinha. Vamos então. E bora que vamos. Primeiro vai ter uma cena de finais, parece. Ainda vai ter mais lutas. Aqui está todos os líderes de ginásio. É isso mesmo. Todos os líderes de ginásio que encontram aqui. Será que eu vou ter que enfrentar um por um agora? Esse aqui é o do estilo da... Essa menina é o da água. Aqui é o Alistair, que é somente da minha versão Sword. Não, é Shield aliás. Eu acho que eu falei Sword lá atrás, não foi mais Shield. Esse aqui é o dos dragões. Estilo grama aqui. A do gelo. O do fogo. Só está faltando a das fadas. Só está faltando a das fadas. Ela não está aqui, cara. Mas enfim, né? Não está... Bora lá. Estou preparado? Vamos começar. Começou, pessoal. As partidas. É isso aí. Vamos embora. É ele mesmo. É o Leon. O grande campeão. Ele com certeza vai usar o Charles Ard dele em algum momento, cara. Que eu não consigo adiantar. Não consigo fazer nada. Isso é uma cena. E os diálogos vão passando automaticamente. Lembra que eu falei que a treinadora do estilo fada não estava lá? Então, porque essa menina, se não me engano, vai tomar o lugar dela. E ela foi uma das nossas rivais durante o jogo inteiro. Em muitos momentos eu lutei contra ela. Ah, ela vai querer uma revanche final. Interessante, cara. Interessantíssimo. Pokémon do estilo fada tem vantagem durante o dia, será? É, uma luta antes da final, pessoal. Vamos lá. É isso mesmo. É isso mesmo. É, não seria esse o Pokémon que eu queria para começar essa luta. Até porque nenhum dos meus ataques é muito eficaz contra o Pokémon dela. Mas não tem problema não. Vai esse aqui mesmo. Vamos ver no que é que vai dar. Respeito. E aqui é a Bibosa. E é porque não é eficaz contra ela esse poder, viu? E mesmo assim... É, só que o problema desse poder é que eu tiro o vidro de mim. Causa o dano a mim mesmo quando eu utilizo ele. Aden Ball, hein? Vou trocar de Pokémon, mas não faço ideia de quem que vai aparecer, velho. Ah, tô ligado. Bom, não foi uma escolha ruim, não. Ela é forte, mas eu sou mais ainda. Só que deixou meu Pokémon bem dolorido, cara. Machucou muito. Vai utilizar a Rapidash agora. A Rapidash de Galápis, ela não é estilo fogo, que nem antigamente. Ela é estilo psíquico e fada. Eu vou continuar com o Pokémon que eu tô. Hum. Vou morrer? Quase. Quase também. Colocar vida. Não sei se vai adiantar. Olha aí, trocar o Pokémon não. Não sei se vai dar tempo, né? Se ela atacar com medo do que eu já era. Ela recuperou a vida dele também. Os treinadores inimigos, tudo rico, cara. Meus... Meus itens de recuperar, tudo humilde. Com o mesmo ataque dela. Caraca, super eficiente. Se eu conseguir derrotar ela com esse ataque... Consegui. Não faço o dedo que seja, cara. Eu vou com minha centopeia, velho. Já é o último pokémon dela? Deixa eu ver. Eu acho que não. Ih, rapaz. Literalmente uma fada, hein? É o último pokémon dela. Então, rapaziada. Com certeza ela vai se transformar? Então, bora ver aqui o que eu vou fazer, velho. Bom. Ah. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não.